É bem possível que o título desse vídeo tenha causado alguma estranheza em muitos de vocês. Como assim eu estou falando para vocês não confiarem nas pesquisas? Mas tem uma grande justificativa. O que eu quero dizer é que vocês não podem confiar nas pesquisas de aprovação a respeito de Bolsonaro, impeachment, Sérgio Moro, que estão sendo lançadas recentemente. Pesquisas da XP, do Atlas Político, são pesquisas muito recentes. E por conta disso, elas não podem ser levadas em consideração. Eu vou explicar para vocês. Toda vez que você vai fazer uma pesquisa, você tem que ter um rigor científico. Eu não estou dizendo que essas pesquisas precisam ser aprovadas em comitê de ética ou precisam ser publicadas em periódicos científicos. Não é nada disso. Só que toda pesquisa, ela possui um método. E esse método é muito importante para saber como que você vai atingir os resultados da pesquisa e principalmente o objetivo da sua pesquisa. Em pesquisas de opinião, seja pesquisa de marketing ou até mesmo pesquisas de doença mental em pessoas, você precisa saber quando realizar essa pesquisa. E por quê? Porque você sempre vai ter, por exemplo, viés na hora de você passar um questionário. Um questionário é uma entrevista. Então você precisa reduzir ao máximo os vieses que podem aparecer ao longo dessa entrevista. Eu vou dar um exemplo para você. Se você sair ou perguntar para um torcedor de time de futebol o quanto que ele gosta do time dele, numa escala de 1 até 5, se você fizer essa pergunta após o jogo em que o time dele goleou, possivelmente vai dar um resultado diferente do que ele vai apresentar se o time dele for goleado ou se ele tiver em uma situação negativa de rebaixamento ou se ele estiver quase sendo campeão. Então o momento do time vai influenciar a pesquisa. Por isso que você precisa escolher o momento mais apropriado para perguntar isso para um torcedor de futebol. Eu, por exemplo, já fiz uma pesquisa para mensurar doença mental em estudantes. E claro que se você vai fazer esse tipo de pesquisa, você tem que adotar, saber o período do ano apropriado para passar esse questionário. Se você for avaliar, por exemplo, o estresse em alunos no final do ano, durante o período, o último período das provas, eles vão estar mais estressados. Da mesma forma como se você fizer essa pesquisa, passar esse questionário no começo do ano letivo, eles ainda estão saindo de férias, não vão estar pressionados. Então você vai ter uma diferença que vai enviesar a sua pesquisa. Por isso que quando eu realizei os meus dados, a minha coleta de dados, eu fiz entre os meses de outubro, entre os meses de setembro e outubro daquele ano. Porque já está no meio do ano letivo, os alunos já estão em ritmo acadêmico e isso reduz o viés da pesquisa. Claro que vai ter, mas você dilui ainda mais quando você tem uma amostra considerável. E por que então que essas pesquisas, elas estão enviesadas? Porque a saída de Sérgio Moro aconteceu na sexta-feira. Sérgio Moro falou, comunicou pela manhã, Bolsonaro fez um comunicado à tarde, então tudo isso é muito recente. As pessoas ainda estão dominadas pelo sentimento, dominadas por essa situação completamente confusa. Muitas pessoas estão perdidas, não sabem o que fazer, estão assustadas. E é claro que esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção vai enviesar na hora de responder. Então o que nós temos que esperar? Nós precisamos esperar mais alguns dias, esperar talvez mais algumas semanas para começar a decantar as emoções. Escutar o que Bolsonaro vai falar agora, escutar o que Moro vai falar agora, escutar os próximos desdobramentos do governo Bolsonaro, para que aí sim a gente possa saber se Bolsonaro reduziu a sua aprovação, se aumentou o apoio ao impeachment, se Sérgio Moro ele é tão popular assim, se Sérgio Moro perdeu reputação, porque tudo que está sendo colocado nesse momento ele é enviesado pelo acontecimento que ocorreu recentemente. Por isso que eu falo para vocês, tomem cuidado com essas pesquisas, ou melhor dizendo, desconsiderem. Eu falei isso para vocês na nossa live de sexta-feira. São pesquisas muito recentes, não tem como você provar ainda. Vamos esperar mais um pouco até que a gente tenha de fato uma substância para analisar esses resultados, tá bom? Por isso que eu gosto de seguir alguns institutos de pesquisa, como por exemplo o Datafolha e o Ibope, porque eles possuem metodologias mais rígidas e eles fazem periodicamente, então a gente consegue acompanhar de modo mais execuível, de modo mais confiável os resultados das pesquisas de aprovação que são apresentadas por eles. o XP e o PESP e o Atlas Político fizeram muito recentemente. Não sei se estava programado dentro da metodologia deles, dentro do cronograma deles, realizarem essas pesquisas justamente agora. Se não houve, nós não podemos mensurar, nós temos que desconsiderar essas pesquisas. Quando nós vamos, podemos saber. Mais para frente, possivelmente quando sair o Ibope, quando sair o Datafolha. Porque o que nós mensuramos com as pesquisas que saíram recentemente? Qual é o posicionamento das pessoas logo após a renúncia, ou melhor dizendo, logo após o pedido de demissão de Sérgio Moro. Então são pesquisas, como eu falei, muito enviesadas. Tomem muito cuidado com isso antes de tirarem as suas conclusões a respeito da aprovação, reprovação, impeachment de Bolsonaro e Sérgio Moro, tá bom? Então se você for pensar a respeito desse assunto, for refletir, traga essa minha reflexão para a sua própria reflexão e saiba que essas pesquisas, elas têm muitos vieses, podemos dizer assim, metodológicos e possivelmente de resultado. Se você chegou até aqui, gostaria muito de pedir a sua inscrição. Se inscreva aqui no canal, nós estamos com um cenário muito bonito, florido, aqui do lado de fora. Gostaria de pedir que você se inscreva e também me siga lá no Twitter, arroba Profileo Oficial e deixe aqui nos comentários possíveis dúvidas que vocês tenham a respeito de metodologia de pesquisa, porque aí eu posso solucionar as dúvidas de vocês aqui no vídeo e para evitar que a gente faça uma propagação equivocada, como muitos locais estão fazendo agora a respeito da aprovação de Bolsonaro ou rejeição, enfim, qualquer aspecto relacionado a esse assunto. Então tome muito cuidado com as análises das outras pessoas, que elas estão relacionadas a esse assunto. Sabe que essas pesquisas, elas têm muitos problemas na metodologia, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você acha disso e também, como eu falei, me siga no Twitter, arroba Profileo Oficial.